Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Ivan Guilhom, eu sou professor de física e eu venho aqui apresentar a vocês um pouco esse canal do YouTube em que eu compartilho com vocês um pouco sobre aulas de física, sobre problemas diferentes, tem soluções de olimpíadas antigas também tem vídeos, tem uma playlist sobre experimentos de física para oferecer física em nível olímpico para vocês então o foco principal são competições de física, ensino médio, universitário, seletivo, olimpíadas internacionais e eu queria apresentar a vocês o Física em nível olímpico, que é o meu livro, que é uma coletante de problemas de altíssimo nível com todos com soluções, dicas de solução, para alunos que queiram começar a aprofundar física no ensino médio queiram ir para olimpíadas nacionais, internacionais e queiram avançar a Física também até para alunos de nível superior se você for universitário e estiver procurando um nível bom de problemas, eu tenho certeza que o Físico em nível olímpico vai dar para o gasto vai conseguir te ocupar bastante. Esse aqui é o meu site, www.ivanguilhom.com.br aqui você tem um pouco sobre o que está acontecendo nas redes sociais, você pode ler um pouco mais sobre o livro tem uma amostra grátis, se você estiver interessado e quiser olhar um pouco como é o formato do livro tem essa amostra grátis aqui nesse botão, tem um pouco sobre mim, sou autor você pode fazer o pedido online aqui para adquirir o seu Físico em nível olímpico, diferentes formas de pagamento tem uma lista de livros recomendados aqui no site, o tópico da Física para a UBF principalmente o livro de mecânica do Renato Brito, livro do Griffiths, tanto de eletrodinâmica quanto de mecânica quântica para aprender cálculo, fundamentos da matemática elementar, volume 8 a coleção do Física Básica do professor Moisés Nussensweig que é muito boa recomendações aqui de Física Moderna do Tipler recomendações de Física Experimental então assim, as minhas dicas de livros para você poder estudar para a Olimpíadas Científicas estão todos aqui, é só clicar e adquirir tem todos os meus bizus aqui para você tem um blog, com algumas coisas que eu acabo colocando lá você consegue ver muita coisa também no no nossa página do Instagram e também na nossa página do Facebook aqui tem vários textos que vocês podem ler sobre estudos de forma geral tem também uma aba aqui de perguntas frequentes sobre o livro tudo bem? então é isso, tem também uma aba de contato se vocês quiserem mandar um e-mail, ou fala comigo aí pelo Facebook, pelo Instagram e até mais rápido tá bom? então, esse aqui é o meu site esse aqui é o meu canal do YouTube aproveitem e aprendam Física um grande abraço e até mais